Acidente no parque Solon de Lucena. Motorista perde o controle de um ônibus que depois de bater em outro cai na lagoa. Eu percebi na hora que ele estava tentando frear e reduzir, mas não conseguiu. Aí o desespero foi grande. Assalto no distrito industrial. Bandidos invadem duas empresas e fogem levando reféns. Suspenso novo julgamento do motorista condenado pelo assassinato do estudante Geraldinho. Prevista para julho a finalização da estrutura do terminal pesqueiro de Cabedelo. Plante verde, colha futuro. Campanha quer conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. E o dinossauro sai na frente na disputa pelo primeiro turno do campeonato paraibano. Veja agora no JTV. Boa noite. 23 pessoas ficaram feridas num acidente em um dos principais cartões postais de João Pessoa. Um ônibus teria perdido freio e caiu na lagoa do parque Solon de Lucena. Um acidente envolvendo os dois ônibus foi por volta das duas horas da tarde. Esse ônibus, que presta serviço a uma empresa, transportando funcionários, perdeu freio quando descia pela avenida Getúlio Vargas. Sem controle, ele bateu nessa palmeira que fica ao lado de um ponto de ônibus e não parou. Ele acabou batendo em um outro ônibus que circulava o parque Solon de Lucena. Estava parado esperando, aguardando a vez para passar. Quando ele veio desgovernado, não tinha como evitar o acidente. Depois do choque, caiu de frente, dentro da lagoa. Durante o trajeto, o ônibus destruiu canteiros, calçadas e até o banco de cimento, deixando as marcas dos pneus pelo gramado. As vítimas foram socorridas por pessoas que passavam na hora. Eu digo, o motorista, cadê o motorista? Aí ele bateu. Eu estou aqui, sangrando. Aí eu saí com ele para levar para socorrer ele. 23 pessoas, entre adultos e crianças, saíram feridas do acidente. Esse passageiro, ainda assustado, contou como foram os momentos antes do acidente. Eu percebi na hora que ele estava tentando frear e reduzir, mas não conseguiu. Aí o desespero foi grande. O trânsito foi interrompido nas proximidades da lagoa e a área foi isolada pela polícia, que vai apurar as causas do acidente. Segundo as primeiras investigações, primeiros comentários, houve falta de freio no ônibus da empresa Paraíba. Ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros revezavam fazendo resgate e o socorro dos feridos. Equipes de busca e salvamento fizeram vistorias no ônibus e também na lagoa. O pessoal adentrou a lagoa. Nós tivemos alguns militares na lagoa com caiaque, sem caiaque. Adentraram também ao ônibus, ao local que está molhado, mas sem vítimas. O motorista do ônibus e os outros 22 feridos foram atendidos no Hospital de Trauma e no Santa Isabel. Todos tiveram ferimentos leves. Apenas uma criança e uma adolescente ainda estão internadas. O dono da empresa Aviação Paraíba, deputado Nilvaldo Manuel, não quis gravar a entrevista. Segundo a chefe de gabinete dele, Elisa Virgínia, a empresa está prestando assistência às vítimas e somente depois vai apurar as causas do acidente. O ônibus fazia o transporte de funcionários da São Braz. Em nota, a direção da indústria de alimentos informou que assim que soube do acidente, ofereceu socorro às vítimas e assistência às famílias dos funcionários. A São Braz aguarda o laudo oficial da Companhia de Policiamento de Trânsito para tomar as providências. Assalto no Distrito Industrial de João Pessoa. Bandidos invadiram uma fábrica e uma distribuidora de alimentos e fugiram levando reféns. Os três homens armados entraram nesta fábrica de cola de sapato por volta das oito da manhã. Daqui eles levaram o celular e a chave do carro de um dos funcionários. Mas segundo a polícia, o objetivo dos bandidos era utilizar o muro da fábrica que dá acesso a esta distribuidora de alimentos. Segundo informações de funcionários que pediram para não serem identificados, os assaltantes invadiram a distribuidora e prenderam outros funcionários numa sala. A ação durou cerca de dez minutos. Na saída, eles levaram o gerente, o carro dele e um outro funcionário. Os dois reféns e o carro foram deixados perto do estádio Almeidão. Ainda não foi divulgada a quantia levada pelos bandidos. Veja a seguir novo julgamento do taxista acusado de matar o estudante Geraldinho é suspenso. E a estrutura do terminal pesqueiro de Cabedelo deve ficar pronta até o meio do ano. Veja o seu vídeo. Veja o seu canal. Tchau, tchau.